Olá pessoal, tudo bem? Bom meninas, no vídeo de hoje a gente vai conferir aí as comprinhas do mês de abril, né? Eu comprei várias roupas e eu vou mostrar tudo pra vocês, também comprei alguns produtos de beleza Então antes da gente começar esse vídeo, não esquece de dar aquele like pra mim Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever aqui abaixo pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal E é claro, né, de me acompanhar também nas redes sociais Letícia Rodrigues de Vlog, Facebook e Instagram Certo? Vamos conferir as comprinhas A primeira loja que eu fui, né meninas, foi a Sout E gente, eu comprei duas bermudinhas na Sout Sout é uma marca bem conhecida, né gente? Eu adoro comprar bermuda e calça lá São bem em conta, assim, eu paguei 50 reais em cada uma Eu comprei duas jeans, essa aqui Ela é mais altinha, né gente? Não é muito curta, porque eu não gosto muito de bermudinha muito curtinha E eu adorei essa daqui Ela é meio clarinha, assim, sabe? Meio manchadinha E eu acho ótimo Porque eu comprei, gente, porque como eu vou viajar nas minhas férias, eu vou precisar Aí eu quase tava sem, sabe? Aí eu comprei essa E comprei essa outra aqui Que é... Peraí, gente Peraí, eita Essa aqui que é toda lisa, ela é escura Ela é ótima também, ela tem o cos bem alto E é ótimo pra se dar aquela seguradinha nas gordurinhas, né gente? E eu gosto muito porque dá um modelinho assim, sabe? Muito bom, principalmente pra gente que tem a gostosura aqui do lado E aí dá uma seguradinha Ela também custou 50 reais, né? E assim, gente, eu amei Ela é toda lisa, não tem nada Mas eu curti porque elas são muito confortáveis Na Renner, meninas Vocês sabem que eu sou, né? Quando eu falo de comprinhas de roupa Sempre tem gênero aqui no canal, né? Gente, assim Comprei três blusas A primeira foi essa aqui Que eu tenho uma preta igual Que eu achava linda e confortável E aí eu comprei essa azul também agora, ó Ela tem essa gola assim, vê? Que dá um decote bem bacana As manguinhas Vem até tipo uma meia manga, sabe? Ela é toda lisa, azul Mas eu amo esse tipo de blusa, gente Porque é super confortável, sabe? Eu gosto dessas blusinhas mais soltinhas Vocês já devem ter visto a preta aqui no canal, né? Porque eu uso bastante E eu amo E aí quando eu vi a azul eu falei Gente, eu preciso ter mais uma Porque é confortável demais A minha cor É PP A minha cor, ó O meu tamanho é PP, né? Nessa blusa E ele custou R$59,90 É azul eclipse E eu achei esse azul lindo, gente Vocês gostaram? Muito bonito, né? Deve estar dando pra ver direitinho aí, gente Ele é muito, muito lindo Eu amei A segunda blusa da Renner Foi essa daqui, gente Cinza e preto Eu amo essas combinações Vocês sabem disso, né? Preto comigo Eu adoro Ela tem manga compridinha Mas ela é fina, sabe? Ela é bem fina E aqui na frente ela tem esse desenho bem bonito Ela custou R$39,90 Foi uma camisa, assim, relativamente barata, né? Mas que eu achei esse desenho bem legal Sabe? Essa estampa bem bacana Tem a boquinha Eu achei muito, muito legal E eu amo preto, né, gente? E eu confesso também que eu comprei Por causa da minha viagem Eu não vou negar Mas eu comprei pra viajar Porque vai ser bem legal Também comprei essa daqui Que é linda, gente Ela é de renda Talvez essa aqui vocês não consigam ver direito Por causa do fundo preto, né? Eu tô de preto, fundo preto Tá, lindezas isso aqui hoje E aí, gente Olha, ela é muito linda Ela é toda bordada Tipo uma renda, né? É claro que pra você usar esse tipo de roupa aqui Você tem que usar uma blusinha por baixo Principalmente eu que tenho essa gordurinha, né? A manguinha, gente Não é muito pequenininha Ela vem quase aqui no cotovelo E tem esse bordadinho aqui embaixo também E eu achei ela muito, muito bonita Ela foi um pouquinho mais cara, gente Eu paguei R$89,00 Mas eu achei ela muito, muito linda Muito, muito linda Então em mim ficou maravilhosa Eu adoro esse tipo de roupinha Pra botar a blusinha por dentro Acho bem fresquinho Mas elegante Então eu amei Na Riachuelo, meninas Eu não sou de comprar muita roupa na Riachuelo Porque dificilmente eu acho o meu tamanho, sabe? Mas eu achei duas que eu achei muito lindas A primeira é essa daqui, ó Ela tem esse brilho, gente É tipo um espelhado, né? Muito, muito legal Cinza Eu achei muito, muito bacana Meio prateado, na verdade Nem chega a ser cinza, né? Atrás é preto E, gente, eu achei muito linda É um acabamento bem bacana Ela custou R$59,90 O meu tamanho é M Eu comprei recentemente Então tudo que tem aqui, gente Provavelmente ainda vão ter nas lojas E, gente, ela fica meio soltinha, sabe? Só que fica muito charmosinho Assim pra você usar pra várias ocasiões Inclusive no dia a dia, tá, gente? Mas isso é muito gosto, né? Porque é um negócio meio brilhante Nem todo mundo sente sua vontade de usar Mas eu achei ela muito linda E com certeza vocês vão me ver usando assim muito Até aqui no canal mesmo Porque eu achei que ela dá um efeito muito legal E a segunda blusa, gente Que eu comprei na Riachuelo Foi essa daqui, ó Ela é bem soltinha Bem soltinha Ela tem a meia manga também Que vem mais ou menos até o cotovelo Ela custou também R$59,90 E eu gostei, gente Porque ela tem um tecido fininho Com esse brilho A coleção lá da Riachuelo Tava toda assim Com um semi-brilho Eu achei muito bacana Eu vou aproximar Pra vocês poderem ver o tecido Olhem só, meninas Como brilha Não brilha tanto quanto a outra Mas essa daqui também tem um efeito muito bacana Tá vendo? E fora que o tecido é super confortável Essa daqui é P Apesar dela ser muito grande Ela é P Porque ela realmente tem esse efeito De usar mais soltinha E tudo que eu comprei aqui, gente Ainda tem nas lojas, com certeza Então se vocês gostarem Vocês podem ir lá conferir Então, meninas Da Chifon É a última lojinha Que eu comprei de roupas É... Eu ganhei, na verdade Do Mo uma blusa Na Páscoa E aí eu... Além de chocolate, é claro E aí, gente Eu acabei tendo que trocar Porque não deu em mim Enfim E eu troquei por essa daqui Ela é preta, né? Sempre preta, né, gente? Mas ela é toda em rendinha A parte aqui do seio pra baixo Ela tem um forro Então não aparece nada Você não precisa usar uma blusa por baixo Ela tem uma gola bem altinha, assim Só que eu acho bem bonito também Ela fica muito elegante O ombro dela é aberto, né? Vazado Então fica tipo essa daqui Que tem um pedaço aberto Só que é maior esse aqui E ela é de manga comprida Eu gostei, gente Porque a gente tá na estação já do outono E daqui a pouco é inverno, né? Então vai começar realmente Você vai precisar de roupinhas mais fechadinhas E fica mais elegante também E aí atrás ela tem um botãozinho Pra você fechar aqui E fica um detalhezinho meio aberto nas costas Mas eu achei ela muito, muito bonita Essa daqui eu não sei quanto foi, gente Ou sei? É porque tá aqui, mas essa eu não paguei, né? Essa custou R$109,90 na loja Mas eu não paguei por ela Porque ela foi troca de uma outra Então é isso E o segundo item, meninas Que eu comprei lá Foi esse vestido maravilhoso Esse vestido é muito, muito lindo Olhem só a estampa, meninas Ele é longo Todo assim, floridinho, né? Aqui ele na frente Ele tem esses babadinhos Atrás também tem babadinho Tudo aqui Atrás é fechado com zíper E é bem legal, sabe? A alcinha é bem fininha Então ele é bem fresquinho também E ele é todo nesse tecido mais soltinho, sabe? Tem uma abertura do lado Do lado das pernas Dos dois lados da perna Ela é aberta Então é aquele vestido bem confortável Eu achei ele bem elegante Por ele ser preto Com essa estampa em florzinhas Mas preto, fundo preto, né? Então eu achei ele muito elegante Ele ficou super bonito em mim Eu paguei nele Eu não lembro Porque eu já tirei a etiqueta Eu já usei Mas hoje foi cento e pouco também Mas ele é muito, muito bonito Roupas acabaram, né, meninas? Agora vamos pro sapato que eu comprei Lá na sapatela Que você sabe que é quase, né? Uma propaganda gratuita Da sapatela nesse canal Que assim, né, gente? Eu amo as sapatilhas Da sapatela Já falei diversas vezes Eu comprei uma pra mim esse mês Que foi essa que eu ainda não usei Então tá toda novinha Pra mostrar pra vocês Olhem só Bom, meninas É essa daqui, ó Ela é douradinha, né? Ela é da coleção nova Ela é douradinha E vem tipo esses triângulos Aqui Triângulo? Não Esses quadradinhos, né? É Enfim Esses detalhezinhos Toda ela Ela é simples Mas ela é super confortável Super macia por dentro Vocês sabem que eu parezo muito, né? Conforto em sapatilha Aqui atrás ela é acolhadinha Aqui na frente também É tudo muito macio Não é duro, sabe? É aqui embaixo também Tem um reforço na... O meu nome disso? No fundo do sapato Esqueci o nome disso Mas... Sola, né? Na sola Tem um reforço E é bem macio Bem confortável Eu mesmo no pé E eu amei Então, amores De maquiagem Eu comprei Essa base aqui Da Pausa pra Feminices Que ela é mate E eu fiquei assim Encantada, né? Tem 40 gramas de base Enfim, não vou falar muito A minha cor é a 02 E eu paguei 36 e pouco Eu tô testando Pra trazer resenha pra vocês Então, em breve Terá resenha dela aqui no canal Também comprei no site, né? Deles É... Esse batom aqui Da Tblogs Que é o Pipoca Doce Gente, ele é lindo Olha só, gente Ele é tipo um rosinha queimado Só que ele é bem forte, sabe? Ele é muito, muito bonito Eu fiquei apaixonada E eu tô adorando Esses batons deles Porque, nossa Esses batons da Tblogs São muito, muito bons Sério, não sei, gente Eu tô amando todos eles Comprei também na farmácia Esse Actine É... Talvez vocês já conheçam Esse produto aqui O Laranja Que é de embalagemzinha Com o produto Laranja, né? Ele é muito bom, né? Pra limpeza da pele Ele controla a oleosidade Só que esse aqui específico Ele é pra pele oleosa Com controle de oleosidade Ele é novo no mercado Sempre usei o Laranjinha Aí quando eu vi esse aqui Eu fiquei louca pra testar Porque o outro era bom Esse aqui que tem o controle da oleosidade É melhor ainda E como eu sei que eu tenho Muitos leitoras de pele oleosa Eu queria também dar como dica, tá? Porque eu já usei E ele é maravilhoso, gente Ele controla a oleosidade Sem ressecar Ajuda a prevenir a acne Ele custa mais ou menos Uns 30 e poucos reais Mas ele vale cada coisinha, gente Ele é muito, muito, muito bom mesmo Eu senti que a minha pele Ficou mais sequinha Mas não ressecada Porque seco e ressecado São coisas diferentes E pele ressecada Com nenhum sabonete é bom, tá? Independente se você tem pele oleosa Não passe nada que deixe ressecada Porque não é a ideia Então esse aqui tem um controle De oleosidade bem bacana E, né? É mais uma da linha Actine Que eu amo Comprei também, meninas Esse negocinho aqui de olhos Que ele é pra ajudar a reduzir olheiras Suaviza bolsas e olheiras com cafeína Ele é da marca N21 Face Que é essa marca aqui, ó É bem legalzinho, gente Ele é tipo esses produtinhos de olheira mesmo Sabe? Que vem com uma bolinha gelada E ajuda você a tirar mesmo a olheira Os inchaços dos olhos Principalmente pela manhã Eu tô gostando muito Eu paguei 20 e pouquinho nele Eu achei ele muito, muito bom Eu já tinha usado um da L'Oreal Vermelhinho Mas eu achei esse aqui mais leve Porém mais geladinho Mais gostosinho Com efeito melhor Eu gostei muito Eu tô usando todo dia E eu acho que ele desincha muito os olhos Então tá super aprovado Então, meus amores Foram essas as comprinhas aí do mês de abril Espero que vocês tenham gostado De ver tudo que eu comprei Que tenham levado como dica E alguns itens Enfim Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Não esquece de dar aquele like no vídeo pra mim Se você já testou algum produtinho Ou já... Ou tem alguma roupa parecida também Pode me contar aqui nos comentários Se você gostou de tudo também me conta Tá? Fala comigo É isso Espero que vocês tenham gostado de tudo Um super beijo no coração de todas vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!